Alô galera de Paraíba, aqui quem fala é o Pablo Santoro, quero deixar aquele convite especial pra vocês aqui ó Segue aí o Del Ferreira e vem curtir aquele som sertanejo com o Pablo Santoro que tá tocando com suas top Chega junto Essa é a apaixonada Simbora Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez E volto pra este amor insano sem pensar em Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar e deixar acontecer Que sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer Que amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Mando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mente pro meu coração E já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci E não chorei, nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança E se a lembrança existir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mente que nunca te amei Que foi um sonho Que foi um sonho Acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim E tentar Me encontrar Um outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Amor selvagem Vende em seu olhar Me dá vontade De te domar Fera no cio Posso farejar Seu corpo quente Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo Basta um beijo Na boca Pra incendiar O coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer Meu amor Se derrama Pra assassinar O seu prazer Sozinha que eu me sinto Um domador Da loucura Do desejo Desse amor Da loucura Do desejo Desse amor Alô galera de Paraíba Aqui quem fala é o Pabllo Santoro Quero deixar aquele convite especial Pra vocês aqui ó Segue aí o Del Ferreira E vem curtir aqueles Concertanejos Com o Pabllo Santoro Que tá tocando Que só as top Chega junto E assim ó O Pabllo Santoro É tão distante de mim É certo que eu me apaixonei De tudo eu fiz por esta paixão Eu me arrisquei demais na ilusão E você me queria também Você é tão vulgar Eu me arrisquei demais no sentimento Com essa indiferença você Vem me machucar Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim Onde vês esta cabeça no lugar Só quero te dizer Que o meu coração Tá pedindo atenção Tá pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente te acertar E me beijar Este amor Como eu te amo Como eu te amo Só quero te dizer Que o meu coração Tá pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar E me beijar Este amor Como eu te amo Você Meu farbo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Te liguei para testar O seu amor O seu amor E mudei a minha voz Naquele instante E falei coisas que mexem Quem mostrou No coração E senti em te encontrar Pra te falar Desta paixão Mas você me respondeu Tão decidida Quem é vi Sua vida É outro homem E falou que tem por ele O maior amor Todo mundo Se tudo e logo Se tudo e logo Revelou Seu nome Você Você Meu farbo de mel Você O meu coração Você Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão A nossa paixão Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Aonde foi que eu me perdi Só se eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois que brigamos por pó Decidi naquela hora Com a rua pra esquecer Pra ser um apaixonado Mas bandido Encontrou outro perigo E era linda de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou de solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei e fiquei perdido Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa É com bandido Solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa É com bandido Solidão É uma ressaca Alô galera de Paraíba Aqui quem fala é o Pabllo Santoro Quero deixar aquele convite especial Pra vocês aqui ó Segue aí o Del Ferreira E vem curtir aquele som sertanejo Com o Pabllo Santoro Que tá tocando só as top Chega junto Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez E basta a ilusão Só te peço o brilho do luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Verso de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu faça a minha vida inteira Te esperando Linda Só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista Eu perfume teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem de outra vez Vem conquistar meu mundo Te pedir o que mais ninguém Te pedir o que é seu Te pedir o que é seu E um beijo de amor Em muitos lençóis Só eu e você E essa aqui vai pra todos os casais apaixonados, vem Lindo demais, simbora Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós os amamos muito Dia e noite e ações, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você partir assim Se eu te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado segundo que você vai ligar E o telefone que toca, eu te falo sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Só menino e seu amor é quem me faz crescer E me entrega o corpo e a alma E você é meu desejo de viver Sou menino, seu amor é o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sei que você pensa em me deixar E eu não vou lhe impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sem perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou lhe impedir Siga a sua estrela E agora vai Sente na pele tudo aquilo que sentir Deixar na boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar E agora vai E agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria e só pensava em ser feliz Meu coração está aberto É inevitável te amar assim Quantas vezes chego não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável poder da pensão Se tento esquecer lá dentro do coração Ah, fica surdo Fica mudo Fica cego Eu sei Talvez eu tenha sufocado teu sentimento Não consegui Não consegui sintonizar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama e que te passa o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia Falou galera de Paraíba Eu te esperei Só por ti Simbora sofrer Eu ainda Eu ainda falo Será Seu amor É terrível É terrível de amar É meu É meu É meu Segura Segura É meu É meu É meu Só mais Só mais Só mais uma Vez Só mais uma Vez Vez É meu É meu É meu Coração Eu preciso Eu preciso dar Eu preciso dar um tempo pro meu coração Só pensando Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até despassar E deixei de te amar, de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfiz Não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Tão de grão na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho que não tem jeito Eu sei 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 que não tem jeito Lindo demais!